Quando nós dobramos essa concentração, nós saturamos todos os sítios, nós tínhamos uma monocamada, nós tínhamos o que? 25% de ibidentado binuclear e 75% de ibidentado mononuclear. O que diz isso para a gente? Dobrando isso aqui, a gente teve 25. Será que a gente desfez alguns desses complexos aqui? Eu acredito que não. Acontece que nós dobramos a concentração, esses que tinham sido formados primeiro aqui, eles continuaram e o excesso foi formado na forma de ibidentado mononuclear. E transicionando para quem? Para uma predominância de complexos monodentados na medida que a gente está em excesso. E a gente então veio com esse modelo aqui, para o mesmo número de sítios de ferro, representado por essas circunferências aqui, essas bolinhas aqui, vermelhinhas. Na medida que a gente aumenta fósforo, que é o azulzinho aqui, a gente sai de uma coordenação que é favorável, bidentada binuclear, para uma monodentada. Então é essa informação que a gente escolheu daquele experimento. Bom, então eu falei um pouco de X-AFS, agora falando um pouco de ZENES para vocês. Bom, o ZENES tem, conforme eu disse no início, tem algumas características que são diagnósticas, por exemplo. Então você quer diferenciar um fosfato apatítico, que é um fosfato de cálcio, rico em cálcio, de um fosfato de cálcio não apatítico. Ou seja, tem cálcio, mas é pobre em cálcio. Então tem algumas características aqui, por exemplo, daquilo que a gente chama de shoulder. Se tem um ombro aqui, nos fosfatos apatíticos, esse shoulder é bastante prominente, enquanto que nos fosfatos não apatíticos, ele não existe. Também nós temos diferença na energia que sai aqui. Embora está parecendo que é a mesma, mas tem algumas diferenças aqui de poucos eletronvolts que diz para a gente que não. Isso aqui é um fosfato apatítico, enquanto que esse aqui é um fosfato não apatítico. São características diagnósticas e um eletronvolts, dois eletronvolts faz a diferença. Enquanto que os fosfatos de ferro, ferro 3, todos eles têm o que a gente chama de pre-add aqui. Enquanto os fosfatos de ferro 2, por exemplo, eles têm, mas são bem menores. Quase que você não percebe isso. Ou seja, saiu uma pré-borda aqui, a gente sabe que é um fosfato de ferro 3. Não tem pré-borda, é um fosfato de ferro 2. Então é diagnóstico também. Enquanto que para os fosfatos de alumínio, a gente tem, além dessa posição aqui, que ela sai em determinadas energias, nós temos também que esse white line aqui, esse edge, ele é bastante fino em comparação com os outros fosfatos aqui que são um pouco mais largos. Aí vocês podem dizer assim, pô, mas isso é muito subjetivo. Não, se você fizer uma análise aqui da espessura disso aqui, que é a largura, a meia altura, a gente pode sair com alguns números disso aqui. Então não é só uma informação qualitativa, mas também quantitativa. A gente consegue extrair alguns números disso aqui. Isso aqui foi um trabalho que nós fizemos agora essa semana, por isso que está muito mal representado aqui. Mas eu acho interessante trazer para vocês. Nós tratamos então um fosfato de araxá, que é muito pouco reativo, reatividade muito baixa, mas ele tem em torno de 30, 33% de P2O5. Então é um material rico em fósforo, mas em termos de reatividade ele é muito pobre. Então ele é pouco explorado. Ninguém quer usar isso aqui, por quê? Aplica lá, tem que aplicar muito, muito, muito para que ele tenha um resultado muito pequeno. Então o que acontece? Nós, a mesma história, unimos duas coisas que é, de certa forma, desagradáveis, são desagradáveis, para formar algo que é bastante interessante, não só economicamente, mas agronomicamente também. Nós tratamos ele como um efluente ácido, um efluente de uma indústria que eu não sei a origem. Mas o pH desse material aqui está em torno de negativo, menos alguma coisa aí, extremamente ácido. E estava sendo jogado, adivinha onde? Rio, né? No corpo d'água. É, é recessão, quase. Quase não se faz isso aqui. Mas era isso que estava sendo feito. E a empresa, ela gasta, de acordo com os meninos que estão fazendo esse experimento aqui, eles gastam um orçamento em torno de 6 milhões de dólares para tratar esse resíduo antes de mandar ou ser enterrado ou mandar para o corgo, como fala lá em mim. O corgo, vai, manda para o corgo. O corgo d'água. E o que a gente fez? Então, pega um material que é extremamente não reativo, fosfato de araxá, fosfato de pato, fosfato de catalão, e trata ele com esse material aqui. O que aconteceu? A gente percebe com testes biológicos, com planta, a gente usa eles, os tratados, com 12,5, 25, 50, 75% de efluente ácido. Esses fosfatos foram tratados com as percentuais aqui do efluente. Depois, plantou-se soja, eucalipto, café, um tanto de coisa lá. E percebeu-se que, pô, na medida que vai fazer um tratamento, você tem uma melhora significativa da solubilidade desse fosfato. Então, vamos usar esse material. A gente quer ver o que está formando lá então. Então, inicialmente, era um fosfato assim, ele é um fosfato apatítico, porque a gente sabe que ele tem esse ombro aqui, esse shoulder. Ele é uma fluorapatita, porque tem essas características aqui. E, na medida que nós fazemos o tratamento com o efluente ácido, perceba que vai surgindo alguma coisa aqui. É o que eu deixei assinalado com esses tracejados aqui. Perceba que nesse aqui, a gente tem algo que é bastante prominente aqui, que diz respeito, que diz para a gente que é o quê? Conforme eu acabei de falar ali, seria o quê? Um fosfato de ferro, um fosfato de ferro 3, que ele tem essa pré-borda aqui. Ou seja, qual que é a informação que a gente pode derivar aqui, imediata? Era um fosfato de cálcio, na medida que foi tratado como um efluente ácido, ele foi perdendo cálcio. Esse material aqui era cristalino, altamente cristalino, e foi perdendo a sua cristalinidade, foi ficando amorfo. E o esqueleto dele era um fosfato de ferro, que tinha ferro também, né? Esse fosfato tem um pouco de ferro. E a estrutura dele é um fosfato de ferro. Foi tirando a blusa ali, foi ficando, perdendo essas características, foi o quê? Foi ficando mais um fosfato de ferro. É uma informação que, eu acho que eu conheço uma outra técnica que poderia dar para a gente. Imagina que se nós fôssemos fazer uma difração de raio-x. Eles tentaram fazer isso aqui, mas a difração não pega por quê? Ela pega esse primeiro aqui. Na medida que ele começa a ficar amorfo, você não tem como, você não tem padrão de difração. Então, não tem como a gente obter essa informação. Lá no síncrito, como o princípio não é difração, é uma absorção, a gente tem como colher essa informação. Tudo bem? Bom, esse aqui é o último experimento, que você deve estar cansado de ouvir eu falar, que eu falo um pouquinho. Então, o que acontece? A gente aplicou esses, nos solos lá do Paraná, solos derivados de basalto, muito ferro, um solo de predominância hematítica, que é um mineral de solo, aplicou-se doses variadas de esterco suíno, esses solos, para cultivar soja, aveia, milho, enfim, por 10, 20, 30, 40 anos. A gente quer saber ao longo desses, o que aconteceu nesses 40 anos, 20 anos. E, além disso, tinha um manejo diferente. Tem aquele manejo que é convencional, que a gente está, todo ano a gente tem que fazer a aração, faz a gradagem, ou seja, expõe todo esse material a essa atmosfera altamente oxidante, então perde-se matéria orgânica e tudo. E até aqueles manejos mais conservacionistas, os que a gente chama de plantio direto, que você não faz essa remoção anualmente. Então, a gente percebeu que, embora, isso aqui é uma medida, esse PSC é o Fosfor Resorption Capacity, que é a capacidade de absorção de fósforo, ele é dado pela Langmuir, algum de vocês deve conhecer o modelo Langmuir, ele tem um parâmetro lá, o B, que ele fala para a gente qual que é a capacidade máxima de absorção de um determinado sorbato. E a gente percebeu que, na medida que nós aplicamos esses resíduos, esse esterco de suíno, os óxidos de ferro e óxido de alumínio se tornaram amorfos. Então, esse material foi perdendo essa característica cristalina que a gente tinha no material original, que é representado por essa floresta adjacente. Em contrapartida, esse PSC praticamente não variou em relação à testemunha aqui, ao nosso controle, exceto esse aqui. Mas esses dois aqui, eles permaneceram relativamente, estatisticamente, iguais ao da testemunha. A gente fez, então, um experimento com os ENES, e a gente percebeu, por exemplo, que na floresta adjacente, a gente tinha, então, ferro 3, ferro cristalino, ferro 3, e na medida que nós fomos aplicando esse resíduo, nós perdemos aquela característica lá, nós perdemos aquela pré-borda. Ou seja, esse material, na medida que nós fomos aplicando o material orgânico, ele foi dissolvendo esse material que era cristalino, e, por se tratar de um material amorfo, que foi sendo formado, ele tem uma superfície específica, geralmente maior do que o material cristalino, e a capacidade de absorção dele aumentou, na medida que, ainda que tenha um certo capeamento com o material orgânico, ele ainda tem uma superfície exposta, uma superfície exposta, capaz de absorver fósforo, muito grande, em função desses tratamentos ao longo desses anos. Então, essas são essas informações que nós tiramos desse trabalho, além de que esse solo também, na medida que nós aplicamos esse esterco, ele foi tomando mais características de esterco, e perdendo as características de solo originais. Bom, a conclusão, então, é que a aplicação consecutiva, ao longo desses 40 anos, ela tem um impacto significativo na mineralogia desses solos. A perda de absorção, ela não é evidente, a gente tem uma perda da absorção pelo capeamento, mas também, em contrapartida, a gente tem a formação de novos sítios de absorção pelo mineral amorfo, que está sendo formado, ao mesmo tempo, ele compensa, então, essa perda. Acaba que a absorção líquida, ela continua sendo a mesma. E também que o espectro de Zenz, ele permite a identificação de fosfatos de caos, fosfatos de ferro amorfos ou cristalinos, e além de outros fosfatos que, eventualmente, podem estar sendo formados ali. Bom, gostaria de agradecer ao professor Manuel, novamente, e a todos vocês que atenderam a apresentação. Eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso, porque eu não acompanhei isso do começo. Achei muito interessante o resultado que a gente teve aqui. Mas eu acredito que não. O resultado é uma coisa bem... pelo que eles me contaram, é bastante grosseiro mesmo. Pega esse fluente aí, mistura com aquele tanto de fosfato lá, e depois ele solidifica, ele vai para um triturador, ele quebra, né? Móia esse material de novo. É o material que eles estão usando. Pelo que eles me contaram, é basicamente isso. Porque eles disseram que o custo de produzir isso aqui é praticamente zero. Então, se o cara deixar de gastar 6 milhões de dólares por ano, sabe? Para não gastar nada. É o preço do fosfato que eles compram para tratar o fluente. Mas eu não posso te responder com toda certeza, porque eu não sei. Mas esses dados são de usuários de Viçosa? E os Viçosa? Então, certamente, essa indústria da região... Não, realmente, né? A indústria da Viçosa, né? É. Na verdade, esse pessoal trabalha com várias indústrias, não só na região de Viçosa. Eu tenho ex-professor meu, ex-orientador, por exemplo, que trabalha na região de postos de caldos, né? Justamente nessa área, nessa área de recuperação de áreas que são degradadas pela mineração, né? Ali, em postos, no caso, seria a mineração da bauxita, né? Pela alcoó. Então, eles revegetam essa área, fazem todo um trabalho ali de aumentar a matéria orgânica do solo para que você tenha, então, um CTC, né? Que é a capacidade de troca de cátions para, vamos dizer, em outras palavras, enriquecer, dar riqueza ao solo para que a produção agrícola ou vegetal seja possível. O que a gente faz para conseguir o que a gente faz para conseguir? Excelente pergunta, que eu esqueci de falar. Bom, basicamente, nós temos três vias para entrar no laboratório. Uma é como usuário, então você escreve uma proposta de pesquisa, submete, existe um comitê ad hoc que faz o julgamento, né? E baseado no mérito da sua proposta, ela pode ser ou não aceita e ter o tempo alocado, né? Para você fazer os seus experimentos. Uma outra forma é fazer, é pagar para usar as instalações do Laboratório Nacional, né? Então, quem tiver interesse, geralmente quem tem interesse são indústrias que querem que a informação não seja publicada, então, né? Eles pagam para usar. E a outra forma, é uma forma de você manter uma colaboração com algum pesquisador lá de dentro, que tem tempo de coordenador. Por exemplo, eu e o Flávio estamos na SXS, então nós temos o nosso tempo de coordenador. Eu tenho meus experimentos para eu fazer, eu tenho colaboração e até mesmo aqueles experimentos meus mesmo, da minha curiosidade, necessidade. Então, eu uso esse tempo. Duas vezes por ano. Hoje é o deadline para o próximo, do primeiro semestre do ano que vem. São duas chamadas semestrais. São 18 linhas de luz que nós temos aqui, viu, gente? São 18 linhas, e desde raio-x de absorção, o que eles chamam também de small angle, spectroscopy, né? Que é o SACS. Tem tomografia, enfim, fluorescência de raio-x, tem difração, tem linhas de difração lá. É bastante interessante, vocês que têm interesse, por favor, se sintam convidados a dar um pulo lá, não é tão longe. São Carlos é pertinho aqui de Campinas. Vocês são convidados a ir lá, conhecer a máquina, ver como é que a coisa funciona lá, conversar com o cientista de linha. Geralmente, eles têm a curiosidade de saber o que você quer fazer, os caras querem te ajudar. a primeira vez que o meu orientador de mestrado veio comigo aqui, eu não tinha doutorado ainda, ele tinha, então eu submeti no nome dele, foi meu laranja. Eu brinco com ele nisso. Mas ele pegou e veio e falou, ah, eu vou lá com você fazer essas medidas aí. Aí a gente estava lá na linha, dali a pouco chegava um, o que você está fazendo aí? Ah, estou vendo aqui solo, não sei das coisas. Por que você não leva lá na minha linha? Deixa eu ver isso aí para você, cara. Pô, estou curioso para saber o que está acontecendo aí. Dali a pouco vinha outro, o que você está fazendo? Leva lá na minha linha, quem sabe a gente pode ver, quer dizer, ele falou, eu nunca vi no Brasil, eu nunca pensei em ver no Brasil funcionário público pedir para trabalhar, e é literalmente isso, ele ia lá ver os caras chegavam lá, o que você está fazendo? Leva lá para mim para eu trabalhar um pouquinho no seu material. Então, quais são as perspectivas que eu vou nessa faixa de energia para esses técnicos? Eu sou uma última pergunta, você não sou um dos espétulos que tem adquirido isso em uma faixa de acho que cada espétulo é 750 milímetros de cada espétulo, você tem a ver com o brilho de esse centro, mas se você tem um brilho de uma hora, você consegue ter um aspecto de alta intensidade, com boa estatística, muito mais... Resolução muito melhor, além disso, se vocês lembrarem, eu mostrei só a parte de Zenz, isso foi importante você falar, obrigado. Só a parte de Zenz, com esse novo anel, é possível que a gente vai conseguir ter, dado o brilho que a gente tem, a resolução que a gente vai ter, a gente vai conseguir talvez fazer exaftes disso. Imagine só, a gente estender, 600, 700 mil eletrovolts acima ali, nessa mesma velocidade, nessa mesma taxa, mas tem informação estendida do ambiente local atômico. Então isso, eu acho que é bastante plausível de eu falar aqui hoje, que o Sirius vai proporcionar a gente de fazer. Bom, com relação... Eu acho que o Sirius é muito importante, eu acho que o Anel Novo, que está sendo construído, é um anel de terceira geração, com altíssimo brilho, e vai colocar o Brasil na fronteira. Atualmente, quais são os anéis que são competitivos? O Anel Novo, o Soler, a França? Eu acho que... Mesmo assim, em algumas linhas de luz, lógico, eu não tenho tanta informação, porque as coisas evoluem muito rápido, mas eu acredito que esse Anel Novo vai ser talvez a... O que tem de fronteira, mesmo em comparação com outros anéis que hoje são top-top. Semana passada saiu um paper na Nature, não sei se você viu. Pois é, saiu um paper na Nature e entre os... O Sirius estava lá para fazer parte da comparação. Eles estavam comparando o APS, que é a maior fonte de luz lá nos Estados Unidos, é o mais envolvido, o de Argon. E como é que era eu esqueci lá qual que era o headline da manchete, a manchete do artigo, mas era assim, como que o símbolo americano mais potente é comparável aos outros que estão em construção ou que já estão em operação no mundo. Aí estava lá o Sirius, é o único que tem abaixo da linha do Equador, é o único que está lá. Então você vê, tem no Japão, tem na Alemanha, tem o... Você só tem Austrália? Austrália e Brasil. É, mas eu digo assim, em termos de... Não, não. O símbolo está no Instagram, por parte dele, de novo, muita coisa, muito rápido, a gente fala que eu falo no baixo, mas até onde eu sei, muita coisa para comprar, enquanto no Brasil ele está gastando dinheiro investindo em conhecimento. O pessoal está construindo o próprio... gerando conhecimento. o pessoal. Ele não fala para a primeira vez, né? O símbolo está na sua filosofia, né? Aliás, muitos projetos dos dispositivos de inserção ou até recursos de povos são ideias totalmente normas, então você... não tem... não tem comparativo, né? E isso você sabe, acho que ele tem que está no resto. Eu contei para ele aqui quando a gente se conheceu lá em Campinas. Eu estava nos Estados Unidos, um dia eu saí lá, estava tomando um ar lá e aí eu conheci uma tal de Cecília, cientista de linha lá, espanhola. Ah, da onde você é? Ah, eu sou brasileiro, mas estou fazendo meu PHD aqui. Pô, Brasil, você conhece a fonte de luz lá? Não, não conheço. Pô, mas você tinha que se orgulhar da fonte de luz de vocês. Eu falei, por quê? Ele falou, a fonte de luz de vocês é uma fonte que foi construída com conhecimento local, conhecimento de brasileiros, demorou 10 anos, tudo bem, mas foi tudo feito no Brasil, muito pouco foi importado, muito pouco mesmo, eles dizem que isso aí foi em termos de 10 a 15% foi importado, o resto, tudo feito aqui no Brasil mesmo, tem uma razão também de ter sido feito aqui, na época a inflação era, sei lá, era muito alta, então assim, a peça custava hoje aqui um valor, amanhã era dobrava, triplicava, tudo isso, mas vamos trazer o mérito para a gente aqui, foi tudo feito aqui, foi ciência, foi informação, tecnologia que foi criada no Brasil e ficou para a gente aqui, a mesma coisa está se repetindo, recentemente na Science também, o headline do artigo era justamente isso, será que o Brasil vai conseguir fazer de novo aquela, manter essa ingenuidade sua, uma vez já foi feito, em 87, até 97, que foi o tempo de construção do artigo. A Science fez a menção da incredulidade, porque na época a situação, questionou isso, se ele era capaz, se ele era capaz de fazer uma fonte dessa, então a Science fez o outro, acho que não é uma educa Science, e hoje, hoje ninguém mais questiona, hoje o Brasil é considerado uma diferença em desenvolvimento de instrumentação, de construção, e o Brasil vai trazer possibilidades inéditas, muitas pesquisas inéditas, então vocês que estão em doutorado, em estado, vocês vão pegar essas condições, fazer pesquisa de conta, mesmo colocar o Brasil lá, pegar de volta para a volta, ninguém precisa sair daqui para fazer pesquisa de conta, a gente já é muito, eu acho que eu fico hoje com o meu amor, com o meu amor atual, dentro da minha área de pesquisa, eu não tenho competitividade com esse meu amor atual, mas pretendo ter minha alma alguma, o Dalton, nessa sua área, mesmo com o meu amor atual, você está fazendo trabalhos de alta fonte, isso tende a melhorar, isso vai, isso vai, o Adacab, é cada um de nós também aproveitar isso aí, e usar, porque o investimento tem que ter recorre, então se não tiver gente disposta a somente a ter propostas, a pedir tempo de uso, qual o significado todo esse investimento, então tem que ter ideias, propostas, vejam aquele aluno em campos como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de alta qualidade, acho que essa protesta, acho que o pessoal que está lá no cinema, hoje tem essa visão, vamos mudar o laboratório, trazer gente para trabalhar, gente motivada, o problema é o rosto, esse perão, tem esses filhos, pegar alunos aí, tem muito grande, se vocês tiverem oportunidade de ir lá um dia, vocês vão perceber que lá não tem, tem muito brasileiro, lógico, mas tem muita gente fora também trabalhando lá, como cientista de linha, como pesquisador, e também como usuário, ou seja, vocês vão competir, então é importante isso, a proposta de vocês tem que ser realmente muito atrativa, muito inovadora, bota o Tigre Tech para funcionar aí, submete uma boa proposta, porque ela vai ser comparada com outros propósitos excelentes de pessoas do mundo inteiro, eu tenho trazido um pessoal, um pessoal da China, por exemplo, eram colegas meus lá, tem gente dos Estados Unidos, e a gente sim, para usar a nossa fonte aqui é, mas é para gerar conhecimento aqui, conhecimento de ponta, então... eu não sei se esse processo, mas é necessário, eu vou apertar um curso agora, no começo do... eu não vou por fora disso, mas é um curso que está focado em ciências, arqueologia... isso, é o da HAL, nós temos a reunião anual dos usuários, que vai acontecer do dia 11 ao dia 12, de março, do ano que vem, vocês se interessarem, vocês se inscrevam, e eu estou coordenando um dos workshops, que a gente chama Workshop Satellite, eu estou coordenando de geosciência, o Douglas, o Carlos, o Flávio, o Fábio e eu, e é justamente... a ideia é justamente essa, trazer o pessoal da geosciência, o meu orientador de PHD, vai ser a pessoa quem vai dar uma palestra lá, tem mais outros dois, duas pessoas de fora, o Enzo Lombi, vai ser convidado, não deveria nem estar falando aqui, mas ele vai ser convidado, e mais uma outra pessoa do CLS, do Canelo Light Source, e mais seis pesquisadores brasileiros, que já tiveram, ou ainda não tiveram, o acesso ao SYNGTron, para ir falar das possibilidades de pesquisa, e esse pessoal de fora vem para falar do expertise que eles têm, ao longo desses alguns tempinhos, 20 anos de experiência na área, eles vão falar como é que pode ser aplicado, mostrar, fazer o showcase do trabalho deles, e os pesquisadores nacionais, eles vão lá falar, trabalho com pesquisa na Antártida, na Amazônia, pô, talvez tenha alguma coisa que eu possa melhorar meu entendimento aqui, usando essas técnicas que vocês têm aqui. Então, seis pesquisadores nacionais vão estar lá também. E apresentação de pôsteres também, e vai ter depois, no final, uma visita ao laboratório, a gente vai dar uma rodada lá, e falar um pouco sobre as técnicas, as linhas de luz. e vai ter depois, no final, e vai ter o mesmo tempo, e vai ter depois. E vai ter depois! Obrigado.